Fundo do Poço Devendo a Deus e ao mundo sem dinheiro pra pagar Aluguel vencido, inadimplente e inquilino E o meu senhorinho veio aqui me despejar Eu vou andar sem rumo com as mãos na cabeça Arrancando os meus cabelos, mas eu vou me controlar Rezar, contar até vinte, depois do dia seguinte A esperança novamente vou ressuscitar Tudo se resolve De qualquer maneira Tudo se resolve De qualquer maneira Tudo se resolve Fundo do Poço Com uma corda no pescoço Trocando olhares por trinques gelados lá no bar E o que me resta É jantar a luz de velas Sem luz, sem gás no chão O meu cão vem me consolar Eu vou andar sem rumo com as mãos na cabeça Arrancando os meus cabelos, mas eu vou me controlar Rezar, contar até vinte, depois do dia seguinte A esperança novamente vou ressuscitar Tudo se resolve De qualquer maneira Tudo se resolve De qualquer maneira Tudo se resolve Tudo se resolve Tudo se resolve De qualquer maneira 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 De qualquer maneira De qualquer maneira Obrigado.